Esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis para você que tem pouco tempo. Hoje eu vou passar uma dica rápida sobre adoção de gatinhos recém-nascidos. Uma coisa importante que a nova mamãe ou o novo papai de gatinho deve observar é se o seu novo filhinho peludo é órfão ou não. Se o gatinho não for órfão, ele precisa ficar mamando por pelo menos durante seus primeiros 45 dias de vida. Isso é muito importante. Mas isso seria só se por algum motivo não tivesse jeito mesmo, pois o tempo ideal é que seja de até os 60 dias de vida. Isso para ter certeza de que o sistema imunológico do seu novo filho de quatro patas vai estar preparado, tudo bem? Isso é essencial de ser observado quando se está em um contexto onde eles são adotados assim tão novinhos. O ideal também já é levar o gatinho para uma avaliação com o seu veterinário de confiança para ver se tem algo a ser feito ou algum cuidado especial a ser tomado. Então se o seu gatinho não for órfão, faça de tudo para que ele seja amamentado por pelo menos os seus primeiros 60 dias de vida. Se o seu gatinho for órfão, confira com o veterinário de confiança qual procedimento a ser adotado com a sua alimentação. Essa foi uma dica rápida de um cuidado bem específico. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um artigo bem completo em nosso site chamado Adoção de Gatos de A a Z. Tudo o que você precisa saber. Nesse artigo você vai encontrar diversas outras dicas úteis. Eu recomendo a leitura. Espero que a dica possa ter te ajudado. Curta o nosso vídeo, aperte o sininho, comente aqui embaixo o que achou e compartilhe esse vídeo com outros tutores de gatos responsáveis. Um abraço!